E quem está pisando na passarela do Carlos Mielo com o verão de 2012, sendo aqui finalizada, a Daniela Saraíba. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, e você? Todos os dias de Porto Alegre? Pois é, lá no Dona Fashion e agora aqui no Fashion Business, né? Tudo fashion. Conta sobre o trabalho do Carlos Mielo, do que você já viu, o que tu te identificou, o que tu gostou? Ah, eu sempre me identifico com tudo dele, em todas as coleções, assim, é, eu vou desfilar com um vestido longo, lindo, super esboaçante, que é a minha cara, com jeans de cintura alta, meio boca larga, maravilhoso, e, enfim, acho que vai ser muito, muito legal, né? Como é que está a vida? O que a gente pode esperar de ti nesse segundo semestre? Algum projeto? O que espera ainda? O que tu vislumbra após tantas conquistas já, Daniela? Então, eu estou retomando aos pouquinhos o meu trabalho, né? Eu estou com uma filha de sete meses, ainda estou amamentando, então não estou fazendo viagens ainda grandes, porque estou curtindo a fase de ser mãe mesmo. E aos poucos eu faço esses trabalhos bacanas que pintam, que eu sei que valem a pena, e aqui, por exemplo, eu trouxe a Gabriela, ela está ali no quartinho, descansando, enquanto eu vou, entre uma mamada e outra, venho aqui, me arrumo, vou desfilar, acabo o desfile e vou para casa. Então, assim, eu estou dando prioridade realmente para a minha filha agora, e fazendo os trabalhos mais bacanas que aparecem, mas estou muito feliz, assim, está muito legal. Se você perguntar, muitas mulheres passam pelo que está passando, pós-gestação, e se perguntam quais os cuidados que ela teve para manter o corpo, como é que tu fez para te readaptar ao teu corpo? Ah, é difícil, é... Lamentando? Eu realmente fechei a boca, de verdade, eu fiz detox, fiz muita dieta, até hoje faço dieta, eu vivo fazendo dieta, eu não sou dessas modelos que eu posso comer de tudo, eu realmente tenho que cuidar com o que eu como, eu faço muito exercício, eu faço musculação, aeróbico, natação, tênis, então, assim, estou sempre queimando as gordurinhas, a caloria. Ela vem chegando, ela vem chegando, feliz hoje.